O Exército de Israel vem sendo acusado por organizações não governamentais de apoiar agressões de colonos aos palestinos na Cisjordânia ocupada. Os colonos foram responsáveis por 1.096 ataques no território entre 7 de outubro e 31 de março. Os números são do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. São seis ataques diários, em média, contra três antes de 7 de outubro. Em 2022, foram dois. Os atos violentos de colonos contra palestinos bateram o recorde em 2023, segundo a ONG Israelense de Defesa dos Direitos Humanos, Yeshdin. Desde o início da Guerra em Gaza, em 7 de outubro, 537 palestinos morreram nas mãos de soldados ou colonos israelenses na Cisjordânia, segundo a Autoridade Palestina, a entidade que administra parte dos territórios palestinos na Cisjordânia, desde 1994. Do lado israelense, 14 pessoas morreram em atentados palestinos, segundo dados oficiais do governo de Israel. Em 13 de abril, centenas de colonos atacaram Duma, cidade palestina no centro da Cisjordânia, e esfaquearam o morador, após as autoridades israelenses anunciarem que encontraram o corpo de um adolescente israelense em um assentamento nos arredores. Excluindo os que vivem em Jerusalém Oriental, há mais de 490 mil colonos na Cisjordânia ocupada, em assentamentos que a ONU considera ilegais segundo o direito internacional, e entre 3 milhões de palestinos.